A gente já tá tratando sobre o Corpus Christi de Matão, que eu falava agora há pouco, não é? Já estamos com saudades do Corpus Christi, né? Essa é que é a verdade, já estamos com saudades. Sempre lembro de uma manhã fria, todo mundo lá, né? Trabalhando, os outros assistindo, depois as celebrações e tudo. Já virou um hábito, né? E que fez falta na pandemia, mas voltou depois. O ano passado, claro, voltou dentro de uma condição, após um intervalo, e desta vez tá firme pra ser realizado nos moldes tradicionais e tudo. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o William de Caetano, secretário de administração. Bom dia, William. Bom dia, Daércio, bom dia a todos. Com o Juliano Jacopini, diretor do Departamento de Cultura. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, Daércio, bom dia a todas e todos os ouvintes. Só faltou saudar você na mesa. E você também, Adalberto Borges, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Juliano, bom dia, William, bom dia a todos. Muito bom. Oito e sete. Bom, eu começo pelo Juliano aqui, né? Que tá acompanhando mais diretamente, provavelmente, os preparativos, né? Material, matéria-prima, tudo. Tá tudo indo bem dentro da programação, Juliano? É, tá tudo indo bem. Estamos trabalhando bastante. Acho que o que já é de costume é que quando acaba a festa, a gente já começa a se preparar pra outra, né? Porque a festa em si, ela tem um dia de duração, né? A gente já vem estendendo a festa desde o ano passado, né? Pra dois dias, acho que isso já virou uma moda nossa, né? Gostamos desse modelo de dois dias de festa. Tanto que esse ano temos essa novidade de estender a festa pra 24 horas de duração. Mas os preparativos, eles já começam logo que termina a festa do ano anterior, do ano que antecede, né? Então, nós começamos já a nos preparar com a encomenda das dolomitas. Então, é muito material que tem que ser preparado, muito material que tem que ser processado. Muitas pessoas que têm que ser acionadas pra esse trabalho. É o que eu costumo dizer, o William também, a gente frisa isso o tempo todo, né? O Departamento de Cultura fica à frente, mas é o governo todo que precisa ser acionado. Então, todas as frentes, departamentos, secretarias... Tudo, né? Trânsito, até saúde, por pensar de ambulância. Todo governo precisa estar envolvido, né? Porque é uma festa que mexe com a cidade de Matão, com a região toda, né? E faz parte do calendário cultural do interior paulista. E é você mesmo que aciona esses outros departamentos? Ou você, William? Aí, nós trabalhamos em equipe. Então, tanto que eu e o Juliano, a gente trabalha junto nesse projeto, nesse e nos outros que nós fazemos. Obviamente, como tem toda essa parte cultural, desenvolvimento, o Juliano fica à frente com a equipe da Casa da Cultura. Mas nós estamos em reuniões praticamente diárias, né? Então, ou é por telefone ou juntos vamos organizando. Porque é o seguinte, um Corpus Christi é a maior festa do calendário de Matão, né? Nós conseguimos instituir outras agora, né? Como o Carnaval e o Festa, que é o aniversário da cidade. São três festas grandes, porém o Corpus Christi tem a tradição de 75 anos, né, Derso? Então, é o nosso carro-chefe. O governo todo participa desse projeto. Então, por isso que eu faço parte desse grupo, apesar de ser secretário de administração. E o legal desse trabalho coletivo, Derso, porque é o seguinte, desde a parte financeira, para ter todas as reservas, as contras, contratações do que vai ser feito. Toda a parte cultural que é desenvolvida pela equipe lá do Juliano. A organização do trânsito, os parceiros, o camelô, né? Como você sabe, a gente tem aquele comércio local que é a equipe lá do Adriano, da fiscalização, que coordena todos esses trabalhos. Ah, o Adriano é que cuida daquela parte, do camelódromo? Isso, do camelódromo. Por isso que nós falamos que é um evento coletivo. O Soares com toda a estrutura do trânsito, o Vanderlei com a estrutura da guarda, né? Nós do governo dando toda essa produção junto com a equipe da cultura. E aí que roda o evento. O evento de dois dias de duração parece que não, mas consome ali, Derso, uns quatro, cinco meses de produção. Nós estávamos falando do Réveillon, ano passado, já projetando o Corpus Christi, para você ter uma ideia. Então, este ano, nós pretendemos superar o do ano passado. Você esteve lá o tempo todo, a gente estava lá na tenda da prefeitura ao lado do estúdio da rádio. Eu vi que você, a equipe toda, estava lá o dia inteiro. Vocês viram que foi, assim, uma volta pós-pandemia grande. Muitas pessoas achavam que, assim, uma festa mais tímida, nós tínhamos uma festa maior. Inclusive, trazendo essa experiência do dia anterior, né? Nós oficializamos, Derso, eu acho que eu sou dessa época, você também deve lembrar disso. Que o pessoal, na véspera do Corpus Christi, ia para a rua. Levava os garrafão de vinho, uma mantinha nas costas, ficava ali nas calçadas, tomava um vinhozinho. Era um acontecimento. É, um acontecimento. O pessoal juntava nas casas ali do centro, fazia um quentão, fazia um negócio. O Juliano é mais novo, acho que ele não lembra dessa época, não. Lembro. E aí, o pessoal, o que a prefeitura fez ano passado, claro, que não foi só nesse sentido, mas fez parceria com o Sesc, fez parceria com artistas locais e fizemos um evento na véspera mesmo. E aí, as novidades que nós estamos trazendo é o seguinte, estamos trazendo junto para nós as entidades de Matão. Então, não só a parte cultural, não só a parte religiosa, o comércio, hotel, restaurante, o próprio comércio informal, mas também as entidades. Nos dois núcleos maiores de festa, que é ali no conjunto poliesportivo e no centro, nós temos as tendas que são pagas pela prefeitura, porque as entidades vão lá vender seus produtos. Toda arrecadação fica para as entidades. Para eles, para os projetos. Sem custo nenhum. O custo do produto, mas a prefeitura põe toda a estrutura, não cobra alvará, nada. Então, por isso que é uma festa que mexe com tanta gente. A Saudades mesmo é um dos grandes parceiros. A gente mostra um estúdio lá, da rádio e da TV e transmite. E muitas autoridades que vão vir, vão passar por aqui. Agora, vem cá. Você falou que oficializou, além do Corpus Christi, o Carnaval, é isso? Isso, e o Festa. E quando oficializa, o que acontece? Que benefício tem o evento quando oficializa? Na verdade, é o seguinte, ele passa a fazer parte do nosso calendário. Então, agora, você viu que no primeiro ano de mandato que nós estávamos na pandemia, o Ju fez o Festa Online, nós não tínhamos ainda aberto. No segundo ano, ano passado, foi sete dias de evento. Nós finalizamos com um evento grande, com a ajuda do Sesc. Este ano, a gente ainda não pode anunciar a atração porque não está contratada, mas nós vamos ter também sete dias de evento, finalizando com uma grande festa, dia 27 de agosto, lá no Lago. Estamos conversando, inclusive, aqui com o grupo Saudades, para ter também uma parceria conosco para ablientar o evento. E o Carnaval, naqueles moldes lá de cinco dias de evento, de festas, nove eventos que aconteceram, inclusive, no Turvo. Então, é o seguinte, esses três eventos, eles já são cravados. São grandes eventos, grandes eventos de mais de um dia de duração. Depois, nós temos o Réveillon, nós temos outra, agora o Dia do Trabalhador, que nós instituímos também esse ano, que não tinha esse evento. Então, esse ano, colocamos o Dia do Trabalhador, que foi um maravilhoso ali, o povo abraçou. Tivemos programação das nove da manhã até quase meia-noite, direto. O prefeito tinha rodinha no pé, que ele foi em tudo, né? Eu acho que esses eventos, que é interessante a gente perceber, que eles vêm acontecendo e o Corpus Christi vem para coroar também isso, essa percepção que a gente vem trabalhando, é muito com a democratização do acesso das pessoas, sabe? E a democratização também das linguagens artísticas que vêm sendo oferecidas, porque a gente tenta trabalhar com a diferença, com a multiplicidade, com a diversidade do que é oferecido para as pessoas, né? Até mesmo o próprio Corpus Christi, reconhecer ele como manifestação popular também, sim, reconhecê-lo e atribuir ele que ele vem da origem, sim, de toda a tradição católica, mas que hoje ele também se extrapola para a manifestação, que se encontra com todas as pessoas, todas as pessoas na rua. Isso é muito importante. Por isso, também valorizar o aspecto cultural. É um encontro de arte, fé e tradição isso que acontece. Por isso que é tão firme, tão forte e se mantém há 75 anos na nossa cidade, porque está na identidade do povo maconense. Com certeza. Ô, Juliano, sempre tivemos tradicionalmente homenageados, e esse ano? Esse ano a gente tem homenageados, a homenageada do ano é a Tânia Gorgatti, né? Que ano passado... Me fale um pouco sobre ele, porque ela é homenageada. Ela é homenageada, no ano passado a Tânia faleceu, né? As obras dela vão estar expostas na Casa da Cultura. Aí é que entra. Isso, as obras dela que vão estar expostas em exposição na Casa da Cultura. Que vai ficar aberta o dia todo lá. Isso, a exposição dela abre no dia 2 de junho, na Casa da Cultura, e fica o mês todo. E no dia do Corpus Christi também, a exposição, é o olhar de Tânia Gorgatti sobre a arte na IFE. O projeto Artista de Rua também, que se mantém vivo também, e ocupa a rua José Bonifácio, na rua da Casa do Padre lá, né? Também vai estar... Naquela rua vai estar sendo produzido o quadro... Reproduzido um dos quadros da Tânia Gorgatti. Então, ela é a artista homenageada do ano. Além dela, um dos outros artistas que vai estar sendo homenageado esse ano é o Hélio Floriano, que vai ter uma exposição... Ah, com grande justiça, por sinal. Sim, sim. E vai ter uma exposição dele... Gosto muito do Hélio, um cara... E é um cara que entregou bons anos da sua vida... Um grande legado, né? Para a história do Corpus Christi. Você mistura a história do Hélio com a história do Corpus Christi. Sim! Como desassociar. Ah, Maria Helena Botura. Dá saudade dela agora, hein? Eu, Dércio, mas isso que nós fizemos em 2021, quando estava fechado o... Nós podíamos fazer a festa, nós fizemos uma live, duração de horas também, né? Sim, sim. E nela nós trouxemos esses atores históricos, né? Que fizeram o Corpus Christi ao longo... Naquele ano que nós pudemos ir para a rua, nós resgatamos a história do passado. Como ele começou, pessoas importantes foram lá, deram entrevistas, deram seus testemunhos. Sim. Foi lindo aquilo, aquele momento. E as obras do Hélio, elas vão estar expostas na biblioteca municipal, no prédio da biblioteca, né? No novo prédio da biblioteca, que vai ser na 7 de setembro, abaixo da... E para a nossa satisfação, todo ano ele executa a sua obra ali no chão. E vai estar lá esse ano. Na esquina ali do nosso estúdio ali, né? Nós acompanhamos. Na Casa da Cultura ali. A técnica dele de areia. É, ele chega lá e fala, do nada, assim, você tem o chão preto lá, ele vai lá e pá! Em placa mais uma, né? Depois de pronto você olha e fala, esse cara consegue fazer isso. E um dia, conversando com ele, disse, Hélio, aquela foto lendária do Elvis, assim, assim e tal. E ele pintou, eu tenho lá, ela é enorme, na sala de som que eu tenho lá, né? E tem a tela que o Hélio pintou, toda vez que você chega, é tão nítido, tão bem, tem que ser olhos, parece uma foto. Ele tem sido... É um artista, um baita artista. Boa homenagem, né? Bem lembrado. Bom, em relação a... Eu vou aqui de novo com o Hélio porque é a questão burocrática aí. Como é que está essa parte de período para que as pessoas se inscrevam para vender seus produtos no Camelodo? Certo. As pessoas de Matão que tem Alvará, já os ambulantes de Matão, nós não vamos cobrar nenhuma taxa. Então, dia 1º eles podem ir até a Prefeitura, fazer lá a sua inscrição e na véspera do Corpus Christi nós fazemos a marcação do local. No dia 7, uns dias depois, nós vamos abrir para aqueles que são de fora, que é quando começam a chegar mesmo, é na véspera do Corpus Christi. Então, aqueles que são de fora, pagam uma taxinha, R$130, e aí vai mais... Tem a nossa equipe de fiscalização, nós montamos a base lá no Camelô, né? Então, na frente do Adelino Bordeon, nós montamos uma base nossa de fiscalização e aí o pessoal pode ir. Normalmente, nesse dia 7, na véspera, a equipe nossa lá vai demarcar os espaços. Então, prioridade para os comerciantes de Matão e na sequência vão chegando os de fora. E todo esse comércio do Camelô é muito aguardado por esse público. Converso várias vezes com os ambulantes e eles falam que é quando eles ganham mais recursos, né? Ganham dinheiro nesses dias e vivem, às vezes, até parte do ano com o que eles adquirem ali. Fora eles, né, Rodercio, é muito esperado também pela hotelaria, bares e restaurantes. Porque tanto na véspera quanto no dia e no pós-festa, né? No dia do Corpus Christi, mas depois da procissão, bares, lanchonetes ficam aí cheios de pessoas que estão ali, estão aproveitando o feriado. Muitas pessoas que voltam para Matão, que tinham ido embora, estão morando fora, voltam nesse período para Matão. Então, aquece aí a economia de maneira geral. Informal e também a formal. Roberto? Aproveitando, William, você falou do Camelô, a gente está acostumado que todos os anos acontecem ali no Jornal do Esporte 10ª Cuisine, em volta do Jornal do Esporte 10ª Cuisine. Só esse local vai estar à disposição para os ambulantes ou existe outro setor também da cidade que vai estar à disposição? Não, aquele tradicional Camelô vai ser somente naquela região, em torno do Complexo Polo Esportivo, onde tradicionalmente acontece, com exceção daquela faixa da Rua do Esquenta, que é onde nós vamos ter o show na véspera, né? Que, com certeza, depois, durante o dia, acaba se ocupando com aqueles ambulantes menores, né? Mais informais. Do centro da cidade, nós não colocamos ambulantes. Nós não temos esse hábito de colocar ambulante lá, justamente para não atrapalhar o fluxo da festa, né? Então, é onde tem muita gente circulando, andando, então, não é interessante colocar lá. O que acaba acontecendo, né? Que aí foge um pouco do controle, apesar da nossa equipe estar lá também, é os ambulantes que levam aquelas que vão de guarda-chuva, que vão com coisa na mão, que não montam uma tenda, né? Este ano, nós vamos ter, ao lado da Casa da Cultura, na 7 de setembro, nós vamos ter a loja oficial, que é o fundo social, vai ter chaveiro, vai ter camiseta e vai ter imã e bóton para vender, né? Pagamento no dinheiro ou no Pix, já adianto. Secretário da Fazenda não pode escapar dessa parte. E, logo abaixo, algumas empresas quiseram, tipo, o Grupo Tenda, uma concessionária, sim, vão ter dois, três espaços que nós tínhamos, eles vão expor ali, mas é somente exposição. O restante da festa, no centro da cidade, vai ter somente o Grupo Saudades FM, ali com o seu tradicional estúdio, né? Ao lado vai ter o lounge da prefeitura, onde o prefeito recebe as autoridades, os munícipes. E a feira de artesanato. Isso, a isso dessa parte nas ruas. Dentro da praça do central, como tradicionalmente nós fazemos, no entorno ali dela, né? Dentro da praça, vai ter a feira de artesanato, que depois eu acho que o William podia falar que vai ter abertas as inscrições para quem for participar. Então, assim, o que vai ter ali no centro da cidade é apenas isso. Formalmente, que a prefeitura está instituindo, é a feira, as rádios que vão estar ali e a nossa loja oficial. Sempre aparece algum outro ambulante, mas desde que não atrapalhe o fluxo, né? Nós vamos acabar acomodando. Caso contrário, a nossa equipe vai estar pronta lá já para liberar. Porque, neste dia, o que é, vamos dizer assim, o foco é os enfeites. Então, é para as pessoas poderem visitar, tem que ter o trânsito livre, né? O fluxo de trânsito livre. Bem, eu estou olhando aqui da programação que vocês enviaram para a gente agora pela manhã. Juliano, uma grande programação. Olha, por todos esses anos que eu acompanho o Corpus Christi, estou com 55, vim para cá com 2 anos de idade. E você imagina o bom tempo que já acompanho o Corpus Christi. Como o William falou e lembrou, o garrafão de vinho, que é, então, que é servido pelos moradores das ruas onde são enfeitadas. A gente sempre ali participando a noite inteira, um frio danado, mas o calor ali do pessoal acaba aquecendo a gente nesse dia, que é muito gostoso. Começa no dia 7. Fala um pouco dessa programação extensa que nós teríamos na festa do Corpus Christi esse ano, Juliano. É isso aí. Bom, no dia 7. Então, agora nós vamos soltar a programação, né, Will? Oficialmente vamos soltar a programação. Essa ideia, no ano passado, começou com essa ideia de estender a festa para dois dias. E esse ano, então, a gente estendeu um pouco mais. Quem sabe ano que vem a gente faz o final de semana inteiro, né, Will? Não, estou brincando. Vamos pensar nessa ideia mesmo dos 24 horas. Essa foi a ideia que nós tivemos para esse dia, esse evento do ano de 2023, 24 horas de duração de festa. Então, a festa, ela começa às 6 horas da tarde, no dia 7, e ela vai até às 6 horas da tarde do dia 8, finalizando com a tradicional procissão. No dia 7, então, nós temos o palco Viva Cultura, na Rua do Esquenta, que já está batizada, né, lá em frente ao lago do Parque Ecológico. E nós temos, então, essas atrações aí que estão aparecendo para vocês. A partir das 18 horas, nós temos o Grupo Cajuína, na sequência DJ Álvaro Francisco, Catarina no Sofá, Rafael Duarte, que é uma atração em parceria com o Sesc, Coletivo Tocaia, daí já viramos, né, entramos no dia 8, madrugada adentro, Coletivo Tocaia, Coiote Caramelo, DJ Renato Pimenta, que já está dando bom dia aí para o pessoal, né, às 4 horas da manhã já começou aí os enfeites de rua lá no centro e está entrando a última atração na Rua do Esquenta. Ao mesmo tempo, no dia 7 à noite, começa a Expo Flor, às 20 horas da noite, né, a Expo Flor inicia na Praça Alfredo de Paiva Garcia e a Expo Flor segue até o dia 11. Então, ela vai do dia 7 ao dia 11 na Alfredo de Paiva. Daí, no dia 8, no centro da cidade, nós temos três palcos Viva Cultura. Esses palcos, eles se concentram no centro da cidade em três pontos, né, dentro da Casa da Cultura, que é na sala multiuso, o espaço anexo lá da Casa da Cultura, na Praça de Alimentação, que fica na Rua e Barbosa, aquela tradicional praça de alimentação com as entidades, né, nós vamos ter as entidades, então, na Rua do Esquenta, no dia 7, e as entidades na Praça de Alimentação da Rua e Barbosa, no dia 8. E também nós temos o palco Viva Cultura 4, que é na esquina da Casa da Cultura, onde tem as manifestações populares. E daí, dentro da Casa da Cultura, então, nós temos os cantos corais, que são Canto da Rosa, Canto em Canto e Vozes do Luizinho, que é de dobrada, Orquestra Jovem e Coral de Matão, temos Guilherme Lamas com Choro e Viola de Aço, Grupo Vocal Marias, Grupo Corioso, esse dentro da Casa da Cultura. Esses daqui, pessoal, que eu tô falando dentro da Casa da Cultura, vai ter ingressos que serão distribuídos com uma hora de antecedência, porque é sujeito à lotação, né, então, antes dos shows, de cada atração, vai estar sendo distribuído ingresso com uma hora de antecedência. O palco Viva Cultura 3, que é na Praça de Alimentação da Rua e Barbosa, também começa às 7h30 da manhã. Começa com o Celo Mensageiro, depois a gente tem Pedro Henrique e Admira, César Marcatti, Rodrigo Moraes e Leonel. O Viva Cultura 4, na esquina da Casa da Cultura, com as manifestações populares, nós temos a partir das 9h da manhã. Folia de Reis, Batucada na Geral, Capoeira Sou Eu, Caboclo e os alunos do Programa Teia, e Maracatu, também do Programa Teia. Então, esses são os quatro palcos que vão estar produzindo aí, né, todas as manifestações artísticas da nossa cidade. Como eu disse, então, também temos a Expo Flor, que vai estar desde o dia 7 até o dia 11 acontecendo. Todas as atividades religiosas, as missas, né, a última missa é a Missa Campal, às 16h, seguida da procissão. Então, é a Feira de Artesanato, a partir das 7h30 na Praça do Centro, e eu só acho que esqueci de falar que também... Tem o baile. No dia 7, exatamente, tem o baile com a banda Irmãos Pateis, que é uma realização dentro do esporte, do Ginásio de Esportes Dessio Cuisine, lá do Grupo Solidário de Matão. Já é tradição esse baile, né? Esse baile já é tradição. Esse baile já é tradição da festa de Corpus Christi, que sempre acontece aí num dia antes, né? Exatamente. À noite, no Ginásio de Esportes do Décimo Cuisine. E tradição também é a exposição do Rúter, aqui em Matão. Exatamente. A verba arrecadada para a cadeira de rodas. Programação extensa, hein? Imagino que dê um bom trabalho para vocês, mas eu tenho certeza que a população vai ficar feliz com essas apresentações que vão acontecer nessa festa religiosa do Corpus Christi. E o que a gente frisa realmente é o convite para todo mundo participar, né? Tem atração para todos os gostos e essa festa realmente é feita para todos os munícipes da nossa cidade, para todas as pessoas da região. E ela só faz sentido se as pessoas participarem, né? Ela é feita com todo carinho para que as pessoas participem e construam a festa junto com a gente, né? Porque senão não faz sentido a gente fazer esses grandes eventos para a cidade. É para todos que está sendo feita, né? Ela tem toda uma questão religiosa e católica, mas, ainda que você não seja católico, há todo um contexto cultural dentro do evento, né? Bonito de ver. Então, acho que é para todo mundo no fim da história. Sim, o povo só abraçou, né? Toda uma tonência, a gente acabou abraçando a festa e participa de tudo, né? Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Juliana. Obrigado, Daércio, pela oportunidade e reforçando o convite para que todos venham no Corpus Christi, participem com a gente, né? Vamos estar todos lá e vai ser uma festa linda, se todo mundo for, né? Se todo mundo ajudar aí, né? E comparecer, pelo menos. Um abraço.